Já em Campina Grande, a festa do prefeito reeleito Bruno Cunha-Lima foi no Parque do Povo. Uma multidão comemorou o resultado das urnas. Acompanhe. Antes mesmo da finalização da contagem dos votos, o prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha-Lima, do União Brasil, discursou para apoiadores na varanda da casa do avô, o ex-senador Ivandro Cunha-Lima, em frente ao açude velho. O prefeito reeleito agradeceu a Deus, aos familiares e eleitores, pela recondução ao cargo. Bruno também reforçou a importância da união dos apoiadores políticos. A gente receber um resultado como esse é de fato consagrador. Esses próximos quatro anos serão de muito crescimento, mas sobretudo de muita união. O que depender de mim, o palanque está desarmado. A partir de amanhã, a jornada de trabalho. Quem quiser contribuir com a cidade, quem quiser se somar nesse trabalho, será muito bem-vindo. Para o segundo mandato, Bruno disse que vai seguir trabalhando pelo desenvolvimento da cidade. O prefeito reeleito também garantiu que projetos importantes de infraestrutura serão executados com recursos que já estão disponíveis. A entrega dessas grandes obras que foram planejadas e viabilizadas, porque a gente já tem os recursos garantidos para isso, para Canal do Prado, Canal do Bodó-Congó, Feira Central e Mercado Central, Isso não são promessas, não foram promessas de campanha. Não foram promessas de campanha, são compromissos, porque os projetos estão prontos, os recursos estão garantidos. Bruno também falou sobre os ataques e as cenas de violência que precisou enfrentar no segundo turno das eleições. Eu nunca vi uma eleição com tanta violência psicológica, com tanta mentira, com tanto ataque. Uma campanha com tanta violência física. Pessoas foram espancadas pelo simples fato de manifestarem o voto no nosso time. Isso é inadmissível, mas graças a Deus, não tem noite tão longa que não chega ao fim. Após a entrevista coletiva, o prefeito reeleito seguiu em cima de um trio elétrico para o Parque do Povo, onde era guardado por uma multidão que lotou o espaço. A festa seguiu até a meia-noite. O show para comemorar a vitória nas urnas foi comandado pelo cantor Capilé. Bruno Cunha Lima foi reeleito com 136.191 votos, o correspondente a 57,94%. Johnny Bezerra, do PSB, teve 42,6% dos votos, o correspondente a 98.852. O candidato agradeceu a votação em vídeo postado nas redes sociais. Saio com a cabeça erguida de quem lutou o bom combate. Aproveito e parabenizo o prefeito reeleito e desejo toda sorte. Estaremos aqui, vigilantes, na oposição. Ao povo de Campina, agradeço de coração aos quase 100 mil votos. Quero garantir que continuarei colocando toda a minha energia para que nossa Campina seja cada vez melhor. Meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.